Tudo bem pessoal, através desse canal nós vamos passar algumas orientações relacionadas à atividade física, exercício físico que possam ser realizados durante esse período de confinamento. Vou fazer algumas relações aqui com o benefício para a saúde e qualidade de vida que o exercício proporciona. Ele auxilia muito a gente ter uma melhora dentro das nossas capacidades físicas, nossas aptidões físicas, mesmo realizando esse exercício dentro do nosso ambiente domiciliar, dentro da nossa casa, do nosso lar, onde nesse momento estejamos confinados, isolados socialmente. Com certeza terão que ter algumas adaptações à realização desses exercícios, pela falta de, às vezes, material, espaço físico para que possamos realizar o exercício da melhor maneira possível. Mas viemos através desse vídeo, então, ressaltar a importância que possamos continuar realizando essas atividades, esses exercícios sejam exercícios com muito cuidado, exercícios com possível maior nível de orientação que existe de um profissional da área da educação física. O seu profissional lá da sua academia, o seu personal, o seu colega que é profissional de educação física possa te auxiliar para que você faça isso da maneira mais segura possível, para que esse benefício de fazer esse exercício em casa, ele seja sempre positivo e não negativo. Que não ocorra nenhuma lesão, que não ocorra nenhum problema oriundo dessa atividade feita de maneira errada, ou mal orientada, ou de uma intensidade não adequada para o seu condicionamento físico. Então, a gente vem através desse vídeo ressaltar muito a importância dessa atividade física ser realizada em casa, que você tenha muito cuidado na sua realização, que não faça uma atividade qualquer que você veja pela internet, e que você siga sempre a orientação de um profissional de educação física, que essa atividade seja, no primeiro momento, muito segura para o seu nível, para o seu condicionamento físico. E que sim, essa atividade sendo segura, sendo para o seu nível de condicionamento físico, o benefício é iminente, terá um benefício tanto dentro das suas aptidões, quanto das suas condições físicas, cardiorrespiratórias e sim, sucessivamente, dentro de todos os benefícios que uma atividade pode trazer para o corpo e para a mente. Num período desse de confinamento, a gente poder ocupar a mente com o exercício também é muito importante, e que nos mantenhamos ativos durante esse período de isolamento, que nos fará muito bem para retomar, retomar com tudo, com força total, a nossa vida no meio social, no trabalho, na família e nos estudos também. Ficamos por aqui, passaremos mais orientações a respeito das atividades em outros vídeos. Um abraço para todo mundo. Valeu! Um abraço para todo mundo.